É hora do nosso especialista CNN, para a gente poder falar de emprego e trazer ali um olhar crítico em relação a esse assunto. A criação de mais empregos do que o imaginado no último mês nos Estados Unidos pode elevar o preço do dólar aqui no nosso país ainda por um bom tempo, viu? Quem explica para a gente o porquê disso é o economista Alexandre Swarstmann. Vamos ver. Olá. O tema que eu queria falar hoje é sobre o mercado de trabalho norte-americano, cujos dados foram divulgados na sexta-feira passada. Houve várias surpresas na divulgação desses dados. A primeira foi em relação ao número de janeiro propriamente dito. Se esperava a criação de 150 mil postos de trabalho, mais ou menos em linha com os últimos meses, que pareciam ter sido muito fracos. Vieram 540 mil novos postos de trabalho criados. E, em cima disso, houve uma forte revisão dos dados passados. A gente descobriu que, na verdade, aquela fraqueza era aparente. A economia norte-americana criou 250 mil postos de trabalho a mais em 2021 do que se imaginava. O resultado dessa história é que a gente entende melhor essa pressão que está acontecendo em cima dos salários na economia norte-americana. Está faltando gente para preencher vaca. Os salários estão sendo puxados para cima. E boa parte das pressões inflacionárias que a gente tem visto estão resultando exatamente desse fenômeno. Em cima dessa avaliação, reavaliaram as perspectivas acerca da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, agora, já começando a falar não mais em quatro ou cinco subidas, mas também em subidas mais fortes, ao invés de 25, 50 pontos. O resultado dessa história é um fortalecimento global do dólar relativamente a todas as moedas, cujos impactos se fazem sentir também no Brasil. E, em cima do crescimento maior da economia norte-americana, também uma perspectiva de preços mais altos de commodities, cujos impactos também se dão na inflação brasileira, principalmente pelo lado do petróleo. Enfim, o conjunto dessa obra toda mostra que a tarefa do Banco Central brasileiro de trazer a inflação de volta para a meta aí nos próximos dois anos vai ficando mais complicada e as perspectivas de aumento de taxa de juros no Brasil vão ficando ainda maiores. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto